Música Eu desejo o que sol Eu desejo o que sol Eu desejo o que sol Deus tem Deus tem o Léo falou que vai estar cantando o seu vovô e eu gostaria depois, no final os meninos do Bola estejam encerrando, amém? em nome de Jesus eu quero que fique dentro de você diz a palavra do Senhor assim que nós vamos vir no Senhor no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por internet dele e sem ele, nada que foi feito se fez eu espero que nesses dias o que hoje, para os ministérios o ministério seja restaurado na tua vida é a palavra do Senhor há momentos em que a gente passa, eu também acho por algumas lutas e algumas adversidades e a gente ora e fala assim, não está escrito e a gente pensa que se cumpriu mas eu quero te dizer uma coisa na verdade a palavra do Senhor se cumpriu da forma perfeita e agradável e era para ser cumprida e nesta noite o Senhor esteja restaurando isso na tua vida o ministério chamada a palavra aleluia que ela é o verbo do Senhor sem ela nada pode ser feito sobre a tua e sobre a minha vida fecha os teus olhos eu vou estar dando a bênção depois de lá eu vou definindo que está encerrando e aqui em cima a gente eu espero né que para quem puder possa participar onde nós teremos assim que Deus salgaste nós vamos lhe damos tem um bolo de um ano mas eu espero que você não te abriu porque há momentos você não é diferente de mim com certeza há momentos que a gente olha as adversidades viajem para falar para o nosso mas no nome de Jesus como profeta do Senhor e da minha terra e eu acredito nisso que esse ministério às vezes acabado sobre a tua vida esse ministério é um prazer que você acha que está parido chamado palavra de Deus nesta noite seja restaurado Senhor Deus e Pai nos tuos olhos Senhor dias e noite aquele que entrou aqui enfraquecido desgastado aquele que viu as vezes a palavra de Deus e o pico levar o tempo delas e o pico e o ouro e as vezes diz também para o Oi e o que se disser o pai é um pico de uma forma equivocada de uma forma Senhor e o meu povo Jesus fora ali vem A minhaер nada ou não vai te dar Ao terror abduto real Ao terror abduto real Oh meu amor deus Deixar o meu border Ao terror abduto real Aleluia Ao terça minha vida A gente vai viver Se eu tenho mais vida E eu tenho mais vida E eu tenho mais vida E eu tenho mais vida Amém. 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 Eu quero agradecer a todos que vieram. E eu quero muito, Senhor Jesus, que você vai sair daqui. Muitos, eu creio no que estou falando. Querendo que cada palavra que o Senhor colocar na tua boca, Ele mesmo vai nos encontrar. Amém. Não tenha medo, às vezes, eu não recebemos. Porque achamos que é a nossa palavra. E eu quero te dizer que há um mistério chamado Évo e é Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que as nossas consolações do Espírito Santo. Que o poder de Deus que vem do alto. Que faz cada palavra ser respaldada por Ele. Te leve hoje em vitória. Te conduza nos teus caminhos, nos caminhos do Senhor. Te faça triunfar naquilo que você já não acredita mais. Que faça também palavras que saíram Como as comunidades do Espírito Santo. Fora do tempo. Seja eliminada pelas novas. E você vai começar a pensar. E declarar e profetizar. No nome de Jesus Cristo. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Não esquece de subir assim. Aleluia. Aplausos. 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 Aplausos.